A crônica 714 Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha faixa e se conviver de seus nossos caminhos então virei do céu e doarei seus pecados e sairei sua terra você vê o que ele está dizendo para a gente estar sempre buscando o Senhor, né? dar o mundo a Ele, né? que Ele ouvirá a nossa oração, né? nos prostar, nos humilhar o jeito que o mundo está, né? e orarmos também para aqueles países que estão em guerra, né? Vamos orar, irmãos Senhor Jesus, exaltado e glorificado por este caminho neste momento eu entrego, Senhor a nossa vida na sua vida esteja, Senhor, por cada esse Deus e Cristo, Senhor que possamos estar, Senhor, fazendo a Tua vontade a cada dia, Senhor seja abençoando-se o projeto da pastora de Deus, Senhor sustenta a Tua serva, Senhor esteja, Senhor, com o pastor Roberto, Senhor eu creio, Senhor, que o Senhor Deus poderoso que pode todas as coisas com as Tuas mãos santa, Senhor a vida dele, Senhor e o alto da cabeça e a planta dos pés, Senhor cremos, Senhor que Tu és poderoso para fazer enfrentamento e pensamos e sonhamos neste momento entrego nas Tuas mãos, Senhor os dois países, Senhor que estão em guerra, Senhor o Senhor pode até misericórdia, Senhor o Senhor pode, Senhor, em cada vida transformar repreender todo o mal em nome de Jesus, Senhor porque o nosso Brasil a nossa nação pertence ao Senhor aleluia neste momento, Senhor também sabemos que vem na Tua Palavra que muitas coisas iam acontecer que a Tua volta está próxima também então nos fortalece em Ti, Senhor em nome de Jesus, Senhor que o Senhor vai voltar quando o Evangelho for pregada a toda a gente, Senhor cremos em Ti, Senhor fortalece as nossas vidas, Senhor então o pastor Samuel nas Tuas mãos amém, Senhor, Senhor já ouvi voltar, Senhor porque as sistemas é o Teu servo, Senhor toma toda a família dele nas Tuas mãos eu te peço e te agradeço amém amém